De volta com RCN Esportes dessa terça-feira, deixa eu mandar um abraço, calma, calma, oxe, calma, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera, a Vitória tá aqui comigo, Vi, parabéns viu garota, tô colocando todas as apostas em você, treina, foco, você vai longe, a Mariana Silva também está comigo, a Daiane Oliveira falou, orgulho da nossa cidade, sumiu Daiane, Três Lagoas, é Três Lagoas, o Ramão também está aqui comigo, a galera sintonizada no Facebook participando comigo e claro na sua TVC HD canal 13.1, agora sim vamos falar de videogame e esportes, Toda terça-feira o RCN Esportes é invadido pela galera que se amarra aí nos jogos eletrônicos e hoje a nossa jornalista especializada em games, a Carol Beguelini, traz todas as atualizações dos jogos COD e também Valorant, se liga. Boa tarde Israel, boa tarde pra você de casa, depois de alguns pedidos pelo Facebook e Instagram, hoje eu trouxe algumas atualizações sobre o Valorant, um game que também faz parte da produtora Riot Games, mesmo a desenvolvedora do LoL. Bom, para os players de plantão, a notícia é boa, com mais ou menos um ano e três meses de lançamento, o Valorant tem em média 14 milhões de usuários ativos no PC, e com tanto sucesso desse jeito, nada mais justo do que uma versão mobile para os jogadores que preferem jogar pelo celular ou que preferem jogar uma partida mesmo quando longe do computador. Sem revelar mais detalhes, a Riot Games está se preparando para expandir a franquia e trazer Valorant para mais jogadores ao redor do mundo. Por enquanto, não há previsão de lançamento, mas eu prometo trazer mais detalhes assim que a novidade for divulgada. Agora vamos falar um pouquinho de COD? Esse jogo aqui também está chegando com novidade. COD Vanguard será lançado dia 5 de novembro e promete muita coisa nova para os players. O modo vai ser disponibilizado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC via Valorant. No Brasil, haverá algumas cópias digitais do game seguindo a estratégia da Activision. E qual será a termática da novidade? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra já é coisa do passado? Sim, até porque os conflitos que mergulharam o mundo na guerra aconteceram entre 1938 e 1945. Mas não estamos falando só do passado, mas também de como vai vir essa temática. Desde os primeiros FPS, esse conflito é um dos principais assuntos. Seja usando uma roupagem mais fictícia, como em Wolfstein, ou tratando de batalhas mais reais, como no Battlefield 1942. Então, depois de tantos anos e visões em cima desse tema, será que a Segunda Guerra ainda tem mais para oferecer? COD Vanguard quer mostrar que tem. Então, vamos aguardar esse lançamento e fiquem ligados no RCN Esportes, que eu vou continuar trazendo as suas novidades para vocês. Até o próximo programa. Caraca, Carol, hein? Mandou benzaço mesmo, hein? E olha só, você que é como eu, né? Que achava que videogame era só diversão de crianças. Meu amigo, em Campo Grande, terá uma competição de Free Fire e Clash Royale com prêmios de R$ 4.500. R$ 4.500. Já pensou? Os prêmios valem de R$ 500 a R$ 4.500, dependendo da colocação dos participantes e as inscrições para a primeira edição dos Jogos Eletrônicos Campo Grandense. Pode ser feita entre os dias 17 a 30 de setembro no site jogosvirtuaispmcg.com.br. Jogosvirtuais.p... Desculpa. Jogosvirtuaispmcg.com.br. O jogador que garantiu o primeiro lugar irá receber o troféu e o prêmio, ó, grana viva, R$ 4.500. O segundo lugar receberá a premiação de R$ 3.000 e o terceiro, milinho, milzinho, aí na conta. E o quarto, agora R$ 500. Colocou a Carol aqui? Ó, quando eu falo pra você que esse povo é viciado, é viciado. Se liga nisso aqui. O que isso aqui é, diretor? É uma nave espacial? Olha. Olha, olha a tela. Ó, rapaz. Eu falei nave, você achando que eu tô brincando, que é nave? Isso aqui é acelerado no último, não é não, Rosildo? Vim... Não, não vamos falar, não. Ô, não fala. Vai que entra ladrão lá, pelo amor de Deus. Bate na boca. Isso aqui é uma máquina. Olha, cara. Ó, você tem um microfone desse aqui? Eu não tenho, hein? Ó o teclado dela aqui. É, nem na rádio não tem isso aqui, cara. Olha a cadeira. Você vê como que essa galera investe? Gente, esse pessoal aqui, ó. A Carol é jornalista, trabalha aqui conosco, mas a especialidade é em games. Tanto é que, ó o investimento que a garota fez. Parabéns, Carol. Carol faz parte do RCN Sports e você fica ligadinho. Tudo que acontece no eSports, que é os jogos eletrônicos, aqui na sua TVCHD, RCN Sports. Que programa que traz aberto, na televisão aberto, sobre games? Me fala. Hã? Comenta. Hã? Nenhum, filho. Só nós. Parabéns, viu, Carol? Galera, já acabou já, hein? Poxa vida, não dá nem tempo da gente respirar. Infelizmente, o RCN Sports fica por aqui. Até amanhã, quarta-feira. Forte abraço. Fui. Fui.